Triste, louco ou mal Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Eu não te define Não me vejo na palavra Eu prefiro meu alvo de caça Com formada vítima Prefiro queimar Prefiro queimar Não me vejo na palavra Não me vejo na palavra Não me vejo na palavra Ela desatou Ela desatou Não me vejo na palavra Eu 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 sou meu próprio lar É o homem não te define Me acalme, não me define Me acalme, não me define Eu sou o meu próprio lar